Me fala aí se vale a pena A gente se beijará agora Ou eu vou acessar o esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Me fala se vale a pena